E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo e Gilberto achando que sairá hoje, gente. O Gilberto tá com medo de ser eliminado hoje. Vamos ver o que tá pegando. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E tá faltando um pouquinho pra encerrar o BBB. E o que será que a gente comenta quando encerrar o BBB, gente? Vai ser No Limite? Eita nóis! Será se essa temporada de No Limite, esse reality show que voltará às telinhas da TV Globo, vai dar o que falar? Ah, espero que sim. Vamos ver o que tá pegando e vamos nessa. Gente, tamo junto. Vamos ver o que tá pegando aqui. Se inscreva no canal, ativar o sininho, deixa o like se puder, me segue no Instagram. Primeiro link da descrição. Tamo quase batendo 3 mil seguidores. Vamos lá ver como é que tá a situação. Bom, gente, a situação tá aqui, ó. 2.998. Falta dois seguidores. Então vai lá no primeiro link da descrição e dá aquela força pra gente chegar a 3 mil. Falta só mais duas pessoas pra gente chegar a 3 mil, beleza? Gil acha que sai hoje. Vamos ver isso aqui, gente. Eita nóis, Gilberto. Toda nota só focava em mim. Eu vou sair, amigo, tá claro. Eles quiseram, talvez eu fui muito protagonista e eles quiseram me dar essa alegria, sabe? De ter uma festa pra eu rever meus próprios mamães, já que eu não vou ver meu mamãe da final. Mas eu tô feliz que eles tiveram esse cuidado. Ou seja, eu sou alguém importante na temporada. Eu não acho que eles são tão óbvios assim, não, Gil. Bom, eu acho que o Gil tá novamente se autocriticando, mano. Ele percebeu a atenção que ele recebeu no reality show, porém ele tá se autocriticando, eu acredito que de graça. O Gil não precisa ter essa autocrítica tão forte em cima dele. Eu acredito que o Gil, ele sempre acha que as coisas estão focadas extremamente na pessoa dele. Gil, calma aí, Gil. Não é bem assim, Gil. Fica tranquilo que hoje tu fica, irmão. Isso é óbvio. O povo quis que você ficasse. Você já ficou muitos paredões. E esse vai ser o último paredão que você vai participar e vai ficar. O Tiago Leifert disse que a votação tá acirrada. Então a gente ainda tem aquele grande medo do Gil ser eliminado ou não. Ainda é uma dúvida muito grande que pode acontecer. Porém, acredito eu que Gil e Juliette passam esse paredão. Imaginem você e Juliette sendo eliminada. Não dá pra acreditar. Enfim, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Tamo junto.